Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o primeiro de 2019. Então minha amiga, feliz 2019, que esse ano seja um ano cheio de realizações pra você, pra sua família, pros seus amigos. E enfim, como que tu passou a virada, hein? Eu passei belíssima aqui em casa, comi muito. Igual no Natal, né? Comi muito também. E você, como passou? Fui bem? Tudo ok? Passou com a família, com os amigos, com o namorado? Enfim, o vídeo de hoje é um vídeo de metas, gente. Eu gosto muito de assistir esse tipo de vídeo, eu acho super legal. E aí eu pensei em criar um igual aqui pro canal, que é um vídeo de metas pra 2019. Então eu vou falar as minhas metas pra 2019. Pode me contar as suas aqui nos comentários também. Aproveita e já pega aí seu caderninho, sua agenda, um papel, sei lá, qualquer coisa. Anota suas metas, tintinho por tintinho, tudo direitinho. E aí no fim do ano você dá uma olhadinha, vê se você cumpriu, se não, se cumpriu outra coisa, enfim. Vou começar então falando as minhas. E a minha primeira meta é gravar mais aqui pro canal, gente. Esse ano foi um ano, assim, de muitas realizações aqui no canal. A gente teve um vídeo aí que passou de mil visualizações. Eu fiquei muito feliz, muito obrigada pra todo mundo que assistiu. E eu fiquei muito feliz, isso me impulsionou mais a gravar, sabe? Eu tô querendo gravar muito pra vocês, tipo, eu já tô cheia de ideias pra esse ano. Então fiquem de olho que eu vou gravar mais. Minha segunda meta é ser mais organizada em relação a tudo, gente. A minha vida, a escola, ao canal, eu quero muito ser mais organizada. É ter horário certinho pra fazer as coisas, sabe? Eu lembro que esse ano eu deixei muito trabalho da escola pra última hora. Então eu quero ser mais organizada em relação a isso. Terceira meta é acordar mais cedo, gente. Eu até li um livro recentemente sobre isso, que se chama O Milagre da Manhã. Eu quero muito falar dele aqui pra vocês. E o livro, assim, me impulsionou muito a pensar mais em acordar mais cedo, a pensar mais nas minhas metas, no que eu quero pra minha vida. E é assim, a minha meta principal é conseguir acordar cedo. Sério, eu não gosto de acordar tarde porque eu sinto que eu perco o dia todo. Mas tá muito difícil conseguir acordar cedo. Porque eu tava estudando de noite. Então eu chegava tarde, até eu ir dormir já era meia-noite, sabe? E aí agora os meus horários estão meio, assim, sabe? Parece que eu ainda tô no clima da escola. Então eu não consigo dormir mais cedo pra conseguir acordar mais cedo. Enfim, tá uma confusão no meu relógio aí. Mas a minha meta é conseguir acordar mais cedo. Quarta meta é fazer algum curso. Então eu queria muito, gente, nesse ano de 2019, me especializar em alguma coisa, sabe? Seja, sei lá, eu já pensei em fazer curso de maquiagem. Apesar que maquiagem eu aprendo muita coisa aqui no YouTube mesmo. Então eu ainda tô pensando se eu vou fazer um curso de maquiagem. Mas eu queria muito fazer ou maquiagem ou inglês. Sei lá, eu queria alguma coisa diferente, sabe? Quinta meta é estudar mais. Gente, eu preciso estudar mais, principalmente física e química. Porque, meu Deus, eu não sei nada de física e química. Então eu queria muito me comprometer pra esse ano. Se Deus quiser eu vou conseguir. De estudar mais. Mas principalmente focando em física e química. Minha sexta e última meta, gente, é ler mais. Sim, minha sexta e última meta é ler mais. Ainda que eu leia bastante, que eu traga bastante vídeo de livro aqui pro canal. Eu sinto que eu preciso ler mais, sabe? Eu gosto muito de ler, mas assim, é muito pela empolgação, sabe? Então eu começo a ler o livro, eu fico super empolgada, quero saber e tal. Chega no meio do livro, já começo a enjoar da história. Já começo a achar os personagens tudo chato. E aí eu fico com preguiça de terminar, sabe? Aí eu demoro mais pra terminar. Então eu queria resolver essa questão aí de, no meio do livro, eu quase parar de ler, sabe? Então é isso. Então o vídeo de hoje foi esse, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Anotem as metas de vocês, porque eu também anotei as minhas. Então tá tudo aqui. Eu vou conseguir, se Deus quiser. Me fala aqui quais são as metas de vocês, o que vocês querem pra esse ano. E é isso. Um beijo, até o próximo vídeo. Clica muito no gostei, se inscreve no canal. Pra conferir mais vídeos, tá bom? Fui! Tchau!